Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de clima, né? Aqui em BH tá um calorão danado, mas no sul de Minas a chuva já apareceu e deixou estragos em várias cidades. Em Varginha, um casal perdeu praticamente tudo que tinha dentro de casa. Esse vídeo, gravado no bairro Jardim Corsete, registra a força das águas descendo rua abaixo. Vamos conferir os estragos causados pela chuva no local. A gente percebe que a linha fluvial daqui da parte da baixada não comporta o volume de água que desce. O transtorno é total, estraga o passeio, a gente conserta o passeio, estraga, né? Tá meio difícil aqui. Houve também registro de fortes ventos seguidos de relâmpagos do bairro Bom Pastor. Pessoal, agora a gente tá chegando aqui na rua Vivaldo Ferreira da Cruz, no bairro Monte Serrá, vizinho ao bairro Jardim Corsete, pra mostrar os estragos da chuva aqui na casa do Alain e da Sebastiane. Infelizmente, esses materiais, bicicleta, televisão, foram perdidos por conta da chuva. Tem até uma criança dormindo aqui no sofá, precisou ser trazida aqui pra sala, porque o quarto dela ficou totalmente inundado. Isso daqui é o que restou. Não sei o que eu faço mais. Aí eu fico preocupado, quando sai pra trabalhar, tem filho pra criar. Começou a chover e já era, não dá tempo de fazer nada. Você consegue me mostrar com detalhes até onde a água chegou? Chegou aqui, ó. A gente chegou nesse rumo. A porta não tá nem aguentando. O esforço da água aí vem tudo. Não tem jeito. Aí, só por Deus mesmo. Eu tento abar, porque eu tento as minhas crianças. Eu preciso de uma ajuda. Quem puder realmente ajudar, nós estamos aqui. Tristeza, né, gente?